Eu comprei um Celtinha, joguei quatro rodões, tirei o banco traseiro pra montar um paredão. Eu comprei um Celtinha, joguei quatro rodões, tirei o banco traseiro pra montar um paredão. E agora onde eu passo é uma loucura, as novinhas tudo balançando a bunda. E agora onde eu passo é uma loucura, as novinhas tudo balançando a bunda. No Celtinha, no Celtinha, no Celtinha, as novinhas querem entrar. No Celtinha, no Celtinha, as novinhas tudo doida pra sentar. No Celtinha, no Celtinha, no Celtinha, as novinhas querem entrar. No Celtinha, no Celtinha, a novinha tudo doida pra sentar. Senta! Serra o mimarca! Segura! Olha o Celtinha, hein, gente! Eu comprei um Celtinha, joguei quatro rodões, tirei o banco traseiro pra montar um paredão. Eu comprei um Celtinha, botei quatro rodões, tirei o banco traseiro pra montar um paredão. E agora onde eu passo é uma loucura, as novinhas tudo balançando a bunda. E agora onde eu passo é uma loucura, as novinhas tudo balançando a bunda. No Celtinha, no Celtinha, no Celtinha, no Celtinha, as novinhas querem entrar. No Celtinha, no Celtinha, as novinhas tudo doida pra sentar. É no Celtinha, no Celtinha, no Celtinha, as novinhas querem entrar. No Celtinha, no Celtinha, no Celtinha, tudo doida pra sentar. Senta, 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 senta Sarrum me mata Uma das mais tocadas e estouradas do momento menino Olha Alex aí no Ricardão Ricardão e o Safadão na pressão Vai, vai, vai E a nossa hein O que a Alexa mandar, todo mundo vai fazer Desce até o chão O que a Alexa mandar, todo mundo vai fazer Dá uma tremidinha Olha o homem chegou, chegou com o piseirão Uma parada nova pra tocar no paredão Chama as amigas que vai começar a festa Todo mundo obedecendo o Alex O que a Alexa mandar, todo mundo vai fazer Faz o quadradinho Faz o quadradinho Faz o quadradinho O que a Alexa mandar, todo mundo vai fazer O que a Alexa mandar, todo mundo vai fazer Dá uma empinadinha O que a Alexa mandar, todo mundo vai fazer O que a Alexa mandar, todo mundo vai fazer Olha o homem chegou, chegou com o piseirão Uma parada nova pra tocar no paredão Chama as amigas que vai começar a festa Todo mundo obedecendo o Alex O que a Alexa mandar, todo mundo vai fazer O que a Alexa mandar, todo mundo vai fazer Faz o quadradinho Faz o quadradinho Calma as amigas que vai fazer 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 De avião particular eu vou pra Jureirê Levar a mulherada pra gente beber Tomar champanhe, whisky, 18 anos Todo mundo louco, bebendo e se apaixonando De avião particular eu vou pra Jureirê Levar a mulherada pra gente beber Tomar champanhe, whisky, 18 anos Todo mundo louco, bebendo e se apaixonando E quando eu posto uma foto no meu Instagram A mulherada fica louca, pede meu WhatsApp e vira minha fã É top, é top, é top, é top, é top, é top, é top E no Instagram só aumento o meu ibope É top, é top, é top, é top, é top, é top, é top Bonito e dinheirado eu sou um cara de sorte É top, é top, é top, é top, é top, é top, é top E no Instagram só aumento o meu ibope É top, é top, é top, é top, é top, é top, é top Bonito e dinheirado eu sou um cara de sorte Vai! Aumenta o paredão e vem! De avião particular eu vou pra jureirê Levar a mulherada pra gente beber Tomar champanhe, whisky, 18 anos Todo mundo louco, bebendo e se apaixonando De avião particular eu vou pra jureirê Levar a mulherada pra gente beber Tomar champanhe, whisky, 18 anos Todo mundo louco, bebendo e se apaixonando E quando eu posto uma foto no meu Instagram A mulherada fica louca, pede meu WhatsApp e vira minha fã É top, 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 é top E no Instagram só aumento o meu ibope É top, 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 é top Bonito e dinheirado eu sou um cara de sorte É top, é top, é top, é top, é top, é top, é top E no Instagram só aumento o meu ibope É top, é top, é top, é top, é top, é top, é top Bonito e dinheirado eu sou um cara de sorte Olha o piseiro pra tocar no paredão, se arruma e mata Bora Neto, vem mesa Ô Neto, deixa eu dar a volta no teu avião, macho Sai, homi, mata Ela pirou, foi na pergarela, pirou, foi no dirigente do homi Lound CDs É tanto saindo de um carrão Mal sabia ela que é da empresa Que lá eu trabalho é de pião E quem vem cara se não vê liseira E o meu cartão não serve nem pra ser clonado Porque já tá bloqueado, cheio de conta que eu fiz Meu CPF já tá sujo no Serasa Eu tô devendo a minha casa e o mercadinho do seu Luiz Se ela quiser, vai ter que me aceitar assim Não vou chamar ela pro barraco pra gente fazer amor E se ela ficar comigo é porque ela gostou do meu diriguiriguidim Do meu diriguiriguidim Do meu diriguiriguidim Do meu diriguiriguidim Minha novinha se apaixonou Olha o sucesso, homi, mata Pra tocar no paredão e no piseiro Ela me viu saindo de um carrão Só sabia ela que é da empresa Que lá eu trabalho é de pião E quem vem cara se não vê liseira Que o meu cartão não serve nem pra ser clonado Porque já tá bloqueado, cheio de conta que eu fiz Meu CPF já tá sujo no Serasa Eu tô devendo a minha casa e o mercadinho do seu Luiz E se ela quiser, vai ter que me aceitar assim Eu vou chamar ela pro barraco pra gente fazer amor E se ela ficar comigo é porque ela gostou do meu diriguiriguidim Eu vou chamar ela pro barraco pra gente fazer amor E se ela ficar comigo é porque ela gostou do meu diriguiriguidim 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 Mas não consegui Se me quiser vai ter que ser assim Me conheceu no forró E agora quer reclamar Não gosto de você Mas não tem como negar Que eu não sei ser fiel Coração vagabundo só dorme em cama de motel Raparigueira apaixonado Metade romântica, a outra é safado Raparigueira apaixonada, embalado e mulher Eu sou viciado Raparigueira apaixonado Metade romântica, a outra é safado Raparigueira apaixonado, embalado e mulher Eu sou viciado Vai! Pra cantar comigo Chega, Tony Guerra! Tamo junto, me baga! Sacó, Tony Guerra! Tentei mudar Mas não consegui Se me quiser vai ter que ser assim Me conheceu no forró E agora quer reclamar Gosto de você Mas não tem como negar Que eu não sei ser fiel Coração vagabundo só dorme em cama de motel Raparigueira apaixonado Metade romântica, a outra é safado Raparigueira apaixonado, embalado e mulher Eu sou viciado Raparigueira apaixonado Metade romântica, a outra é safado Raparigueira apaixonado, embalado e mulher Eu sou viciado Raparigueira apaixonado Raparigueira apaixonado, embalado e mulher Eu sou viciado Raparigueira apaixonado, embalado e mulher Eu sou viciado Sacó, Tony Guerra! Me valoriza Me valoriza Chega de briga Todo dia é uma briga Na minha vida eu só quero paz e amor Então escuta aí ó Assim Você devia confiar em mim Até porque você me perdoou Quem perdoa não precisa esquecer Mas também quando lembra não precisa sentir dor Erra, errei, mas já me arrependi Nem lembro mais do cheiro de um motel Você procura brigar todo dia E faz tanto tempo que eu sou fiel Se o mundo acabasse hoje Com certeza eu ia pro céu Me valoriza Ou desse jeito você vai me perder Se eu fosse você Num lugar de vagabundo eu me chamava de bebê Não me valoriza Ou desse jeito você vai me perder Se eu fosse você Num lugar de vagabundo eu me chamava de bebê Se não ia mudar me perdoou pra quê? Se você não ia mudar pra quê que você me perdoou? Todo dia, todo dia é uma briga diferente Assim ninguém aguenta, eu já assumi, já eu Erra, errei, mas já me arrependi Eu nem lembro mais do cheiro de um motel Você procura brigar todo dia E faz tanto tempo que eu sou fiel Se o mundo acabasse hoje Com certeza eu ia pro céu Me valoriza Me valoriza Ou desse jeito você vai me perder Se eu fosse você Se eu fosse você Num lugar de vagabundo eu me chamava de bebê Se não ia mudar me perdoou pra quê? Se eu fosse você Serroma e mata Bem apaixonadinho O recado tá dado Ou você me valoriza Ou eu vou embora Se é pra viver brigando Se é pra ficar brigando Eu prefiro ficar só Eu só quero paz e amor na minha vida Então Me valoriza Pega a dor Ô novinha, quer beber novinha? Quer andar de lancha novinha? Vem aqui eu trouxe a fraque linda Ploude Cedias O meu bonde tá passando novinha Presta atenção Nós vai te patrocinar Mas tem que ir cá o xerecão O meu bonde tá passando novinha Presta atenção Nós vai te patrocinar, mas tem que dar o xerecão Lá no camarote eu tô bebendo à vontade Lá no camarote eu tô bebendo à vontade Traz a maquininha que hoje eu faço xerecade Traz a maquininha que hoje eu faço xerecade Traz a maquininha que hoje eu faço xerecade Ela quer se envolver, tá querendo o perigo Quer sentar pros maloca, quer sentar pros bandido Tá louco na tarada, tá sentando chapada Representa a novinha, dando aquela que cada vai Eu tô louco, eu tô crazy, louco na arte baseado Eu tô louco, eu tô crazy, louco na arte baseado Vou sentando pros amigos, que ganham pros aliados Vou sentando pros amigos, que ganham pros aliados E vou sentando pros amigos, que ganham pros aliados Vou dar cachorro, eu tô malvado Eu tô sentando pros amigos, que ganham pros aliados Olha a pegada do ron e bota pra tocar no paredão, menino Respeita a pressão do piseirão Vai! Londe Cedias O meu bonde tá passando, novinha, presta atenção Nós vai te patrocinar, mas tem que dar o xerecão O meu bonde tá passando, novinha, presta atenção Nós vai te patrocinar, mas tem que dar o xerecão Vai! Tá no camarote, eu tô bebendo a vontade Pode beber! Tá no camarote, eu tô bebendo a vontade Traz a maquininha que hoje eu faço xerecade Traz a maquininha que hoje eu faço xerecade Traz a maquininha que hoje eu faço xerecade Ela quer se envolver, tá querendo o perigo Quer sentar pros maloca, quer sentar pros bandido Tá louco na tarada, tá sentando chapada Representando a novinha, dando aquela que cada vai Eu tô louco, eu tô crazy, louco na arte baseado Eu tô louco, eu tô crazy, louco na arte baseado Vou sentando pros amigos, que ganham pros aliados Vou sentando pros amigos, que ganham pros aliados Vou sentando pros amigos, que ganham pros aliados Tu tá cachorro, tu tá malvado Vou sentando pros amigos, que ganham pros aliados Aumenta o parêndão, hein menino? Serrom, Marata, Fórmica, Praçova Cachaça, Chave e Ouro E o patrão de Rinaldo Braz Benzum Pro Universa Acessórios